A creatina é um suplemento amplamente utilizado por atletas e entusiastas do fitness em todo o mundo, e com boas razões. Sua eficácia e benefícios comprovados a tornam uma opção muito interessante para aqueles que desejam alcançar melhores resultados em seus treinos e maximizar seu desempenho físico. Vou explicar por que a creatina é tão valiosa e como ela pode beneficiar você. A creatina é uma substância natural encontrada no nosso organismo, principalmente nos músculos. Ela desempenha um papel fundamental no fornecimento de energia para as células musculares durante exercícios intensos e de curta duração, como levantamento de peso, sprints e saltos. Basicamente, a creatina atua como um combustível para os músculos, permitindo que você treine com maior intensidade e força. Ao tomar um suplemento de creatina, você aumenta a quantidade disponível dessa substância nos músculos, o que resulta em alguns benefícios significativos. O primeiro é um aumento no fornecimento de energia. Com mais creatina disponível, seus músculos terão uma fonte adicional de entenpem adenosina trifosfato, que é a molécula responsável por liberar energia durante a contração muscular. Isso significa que você poderá executar repetições adicionais ou levantar cargas mais pesadas, o que leva a um estímulo maior para o crescimento muscular. Além disso, a creatina tem a capacidade de aumentar a hidratação das células musculares, o que resulta em um maior volume muscular. Isso não apenas proporciona uma aparência mais definida e volumosa, mas também pode estimular a síntese proteica e o crescimento muscular a longo prazo. Portanto, a creatina não só beneficia o desempenho imediato, mas também contribui para o crescimento e a recuperação muscular. Outra vantagem da creatina é que ela pode ajudar a reduzir a fadiga muscular, aumentando a capacidade de regeneração de energia nas células musculares. Ela retarda o acúmulo de ácido lático, que é o principal responsável pela sensação de cansaço e queimação durante os exercícios intensos. Isso significa que você poderá treinar por mais tempo e com maior intensidade, o que é crucial para o desenvolvimento e a superação de seus limites. É importante ressaltar que a creatina é um suplemento seguro quando usado corretamente e nas doses recomendadas. A maioria das pessoas pode se beneficiar do seu uso, independentemente do nível de condicionamento físico. No entanto, é sempre recomendável consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação. Em resumo, a creatina é um suplemento altamente eficaz para melhorar o desempenho atlético. Seus benefícios incluem aumento de energia, maior volume muscular, estímulo ao crescimento muscular, redução da fadiga e recuperação acelerada. Se você deseja levar seus treinos e resultados a um novo patamar, considerar o uso de creatina pode ser uma excelente escolha. Dê ao seu corpo a oportunidade de alcançar seu potencial máximo e conquistar os resultados que você deseja. Benefícios da creatina Aumento de energia A creatina fornece energia adicional para as células musculares, permitindo treinos mais intensos e prolongados. Aumento de força Com mais energia disponível, você poderá levantar cargas mais pesadas e executar exercícios com maior intensidade. Aumento do volume muscular A creatina promove a hidratação das células musculares, resultando em um aspecto mais definido e volumoso dos músculos. Estímulo ao crescimento muscular A creatina pode estimular a síntese proteica e o crescimento muscular a longo prazo, contribuindo para ganhos musculares significativos. Redução da fadiga muscular Ao aumentar a capacidade de regeneração de energia nas células musculares, a creatina ajuda a reduzir a fadiga durante os exercícios intensos, permitindo treinos mais longos e intensos. Recuperação muscular acelerada A creatina pode auxiliar na recuperação pós-treino, minimizando danos musculares e melhorando a reparação dos tecidos, permitindo treinar com maior frequência. Melhora do desempenho atlético Com seus benefícios combinados, a creatina pode melhorar o desempenho geral em atividades físicas, permitindo alcançar metas e superar limites anteriores. Adequada para atletas de diversos níveis A creatina é benéfica para atletas de diferentes níveis de condicionamento físico, desde iniciantes até atletas de elite. Suplemento seguro e amplamente utilizado Quando usada corretamente nas doses recomendadas, a creatina é considerada um suplemento seguro e amplamente utilizado por atletas e entusiastas do fitness em todo o mundo. Lembre-se de que, embora a creatina ofereça muitos benefícios, é sempre importante consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação para garantir que seja adequada para você e suas necessidades individuais.